Te contei tanto segredo Primeiro namorado fica pro resto da vida a paixão, né? E aí vocês se separaram depois de três meses? Três meses, foi pouquinho tempo Entrei no ônibus, daí eu escutei uma voz falando Nossa, ela continua linda como sempre A hora que eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus, é a voz do André Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou Quando ele tinha 24 anos, ele sofreu um acidente na BR-116 Um acidente de moto E ele quase faleceu Ele amputou uma perna O médico achou que era necessário só uma perna Daí amputou uma perna Depois de um tempo, começou a ver um grenado Ele queria amputar a outra perna também Quando você ama uma pessoa Você quer o melhor dela Você quer ela bem Quer ela feliz Se você pudesse definir a tua esposa em uma palavra Que palavra seria essa? Amor Amor? É a mulher da tua vida mesmo, né? A Alicia, pessoal, ela está casada com o André há cinco anos Eles têm um filhinho de dois anos O Raul Só que o André, ele sofreu um acidente gravíssimo de moto Perdeu as duas pernas E mesmo com todas as dificuldades Ele não perdeu a energia Ele não perdeu o alto astral Não perdeu a vontade de viver E principalmente, a vontade de ajudar os outros A cadeira de rodas, ela não impede o André de nada Inclusive, ele trabalha como voluntário Ele ajuda um monte de gente Ele faz trabalhos sociais Mas quem vai contar mais detalhes dessa linda história de amor É a própria Alicia, gente Porque a Alicia, ela sonha em prestar uma homenagem para o seu marido O casal mora aqui em Tapicirica da Serra E eu vim até aqui para fazer a surpresa para os dois Primeiro, para a Alicia, né? Porque é ela que escreveu para o nosso programa Só que ela nem desconfia que eu estou aqui, tá? Na verdade, a inscrição dela nem foi para o Faro Surpresa Ela queria fazer uma homenagem Naquele quadro do nosso programa O Preciso Dizer Que Te Amo Ela queria fazer assim uma declaração de amor para o André Na verdade, ela vai fazer Só que ela vai fazer a maior declaração do mundo para ele Pessoal, estou chegando aqui com a inscrição dela Só que o que a gente inventou para eu chegar aqui e a Alicia nem desconfiar que eu estou vindo A nossa produção inventou uma história Que a gente está mandando um repórter para contar a história dela Ela não sabe que ela já está no Faro Surpresa Então, a casa dela é aqui na frente E eu vou chegar de susto Gente, é ali? É essa casa aqui? Então, ó Torce aí de casa para dar tudo certo Boa sorte para nós Vamos lá que eu vou ficar escondida aqui Vou ficar escondida aqui, tá? Ela está chegando, pessoal Você vai precisar regravar aqui Porque a gente fez tudo no antigo Mas tá Esse é o Raul? Esse é o Raulzinho Oi? Um setinho para você? Não sei se eu vou entrar aqui, tá? Só um pouquinho Tá bom Aqui, tá? Ai, o Raulzinho! Ai, o Raulzinho! Ai, o Raulzinho! Quer dizer que eu ia entrando na sua casa e você não estava nem... Ah, pode entrar, pode entrar! É o pessoal da equipe, né? Eu devolvi só dois Deixa eu te contar uma coisa Você que fez a inscrição Para o... Como é que chama? Para o... Qual o quadro que ela fez a inscrição mesmo? Qual é o quadro? Ah, o Preciso Dizer Que Te Amo Você que fez, é mesmo? O Preciso Dizer Que Te Amo? Aquele quadro do programa que a gente Faz uma declaração de amor para a pessoa Que vai lá no palco Então, eu vim aqui para te dizer uma coisa Que você está no Preciso Dizer Que Te Amo E o teu amor é tão lindo pelo André Que eu fiz questão de vir até aqui Porque normalmente a gente faz lá no palco Mas a maneira que você escreveu para ele foi tão linda Foi tão especial o jeito que você falou do André E como você contou E a maneira que você emocionou a gente mesmo Quando a gente leu a tua inscrição Que eu falei, eu tenho que ir até lá conhecer Que mulher é essa E que amor é esse, né gente? Principalmente isso, que amor é esse E esse é o Raulzinho? Esse é o Raulzinho É o fruto do nosso amor Tudo bom? Vem cá, me fala uma coisa O André não está aí não, né? Não, o André não A gente pode entrar? Pode, claro Tá, porque é o seguinte Vamos entrando, vamos entrando Porque ela está achando que ela está Não preciso dizer que te ama Já eu vou contar o que vai acontecer Vamos lá Você mora aqui com o André há muito tempo? Eu moro aqui com o André há três anos Três anos Para começar o seguinte O André é cadeirante, né? E ele tem que subir Como é que ele sobe essa escada? Vai pulando degrau por degrau Jura? Jura Se arrastando? Se arrastando Detalhe que quando está chovendo Ele se mole inteiro, né? Vocês moram ali em cima? Lá em cima Meu Deus do céu Bom, vamos lá Vamos Caramba Eu não acredito nisso, Lícia Nossa, gente É muito complicado para o André subir isso aqui tudo, né? É, na verdade são 22 de grau Ele vai se rastejando, né? E quando está chovendo Ele molha toda a roupa Acabou de tomar banho Quando ele vai descer Molha toda a roupa Lícia, eu vim aqui hoje para contar Para mostrar para o Brasil inteiro A sua história de amor com o André Você e o André Vocês se conheceram na adolescência? Na adolescência Quantos anos vocês tinham? Então, eu tinha 15 E o André tinha 17 O André foi meu primeiro namorado Mentira Verdade Acho que foi por isso, né? Primeiro namorado Fica para o resto da vida A paixão, né? Foi sua primeira paixão? Foi, foi minha primeira paixão E como é que ele era nessa época? Ah, ele era lindo, lindo O André, ele ainda não tinha sofrido acidente Ele não tinha sofrido acidente ainda? Não, ele ainda tinha as pernas Ele era alto, magro Lindo, charmoso, lindo Ele continua lindo, né? E daí nós namoramos Mais ou menos por uns 3 meses E aí vocês se separaram Depois de 3 meses? 3 meses, foi pouquinho tempo E o que aconteceu com a vida de vocês? Vocês nunca mais tiveram contato? Não, nunca mais Tanto é que nós ficamos 15 anos Sem contato Quem? Gente! 15 anos Imagina o amor O primeiro grande amor da vida dela E depois simplesmente acaba o namoro 15 anos sem ver a pessoa E aí? O que aconteceu com a tua vida nesses 15 anos? Então, eu me casei Tive um casal de filhos E você sempre lembrava dele? Sim, quando dava Quando às vezes você brigava com o teu ex-marido Você lembrava dele? Lembrava, lembrava muito do André Ah, aquele meu namoradinho Meu Deus, onde está meu amor? Por onde anda aquele homem? É mesmo, Lícia? É verdade Agora, aconteceu uma coisa que é sensacional Que aí é obra de Deus E quando tem que acontecer isso Não adianta As coisas acontecem Como é que foi o seu reencontro com o André? Porque ele também arrumou outra pessoa Arrumou outra pessoa Teve outros filhos Teve outros filhos Imagina, gente Teve outras duas meninas E aí vocês se reencontraram com? Então, nós nos reencontramos Eu tinha ido no shopping com os meus filhos Uma cidade perto de casa E quando eu estou voltando do shopping Entrei no ônibus Daí eu escutei uma voz falando Nossa, ela continua linda como sempre A hora que eu escutei aquilo Eu falei Meu Deus, essa é a voz do André Quando eu olhei o André Era ele Era ele Eu fiquei tão feliz Gente, e o teu coração nessa hora? Como é que ficou? Ficou muito abalado, viu? Eu pela boca, literalmente Quando você escutou a voz do seu grande amor Quinze anos depois Você tinha certeza que era ele? Tinha, eu tinha certeza Tinha certeza Aquele momento É um momento que nunca mais Nem eu nem ele Vamos esquecer A gente sempre fala disso E aí, como é que foi? Como é que foi? Me conta, e aí? Então, daí eu fui perto dele Eu estava com meus filhos Fui perto dele E eu assim Tão apaixonada Acho que aquilo tudo lembrou Daí eu olhei pra ele Eu nem reparei Que ele não tinha as pernas Não fiz nenhum comentário Eu olhei pra ele Fiquei tão emocionada Tão feliz que eu tinha visto ele E rolou uma conversa De mais ou menos uns 50 minutos Nós ficamos conversando Eu não perguntei nada pra ele O que tinha acontecido E quando você olhou Realmente pro seu grande amor E viu que ele estava diferente Que ele não tinha as duas pernas E que ele estava numa cadeira de rodas Qual foi a tua reação? É... Eu não queria deixar ele magoado Nem nada Eu não falei nada pra ele Na verdade No decorrer da conversa Que ele foi me contando, né? O que que havia acontecido Ele contou do acidente? Contou Contou que quando ele tinha 24 anos Ele sofreu um acidente Na BR-116 Um acidente de moto E ele quase faleceu Um caminhão bateu na moto dele Ele ficou com uma madeira Atravessada aqui nas costas dele Tanto é que ele tem uma cicatriz bem grande Aqui nas costas E ficou jogado lá no guarda de rei Porque o motorista da carreta Tava alcoolizado, né? Então ele, além dele ter batido no André Ainda fugiu Largou o André lá E é verdade que o acidente foi A pancada foi tão forte Que a cabeça dele chegou a rachar, assim? Rachar Ele tem uma cicatriz enorme De fora a fora Rachou a cabeça de fora a fora? E os rios do céu? Um acidente bem grande aqui na cabeça dele E ele foi amputado na hora? Não Ele foi Daí ele ficou lá esperando por horas o socorro Chamaram o resgate Meu soco foi até lá E ele foi para o hospital Hospital geral daqui da nossa cidade Depois desses dias Que ele Mais ou menos uma semana Ele amputou uma perna O médico achou que era necessário Só uma perna Daí amputou uma perna Depois de um tempo Começou a gangrenar Que ele ia amputar a outra perna também Agora eu fico imaginando você Reencontrando o seu grande amor Depois de 15 anos Vendo E ao mesmo tempo A felicidade de reencontrá-lo Mas também a tristeza De saber que ele Estava naquelas condições Enquanto ele ia contando Essa história para você, Elícia O que você sentia? O que ia te batendo no coração? Na verdade Quando ele foi contando Eu fiquei pensando Imaginando o que ele deve ter sofrido Nesse tempo, né? Porque do jeito que ele contou Na verdade era para ele ter falecido Foi um milagre de Deus mesmo E aí quem ligou primeiro para quem? Quem que ligou? Tenho que contar que fui eu Foi você? Aí mulher moderna É uma relação moderna Você que ligou primeiro? Eu liguei só para Confirmar Você era aquele telefone mesmo, sabe? Sei Ei, senhor ou senhora Liga para ele Oi, você está bem? Ah não, estou ligando Só para confirmar Se o seu telefone é esse mesmo Sei E aí você perguntou o que para ele? Eu liguei e falei para ele Eu falei assim Ó Adorei te reencontrar Diz ele Que isso foi a brecha Para ele falar Não Se ela adorou Então Nós vamos ter que se ver de novo E aí vocês se viram de novo? É Daí nós ficávamos todo dia Conversando E ele marcou um churrasco E nesse dia A filha dele estava lá Mais velha E o meu menino Eu também levei o mais velho Então os dois ficaram lá Entretidos no computador Na internet Nos joguinhos E eu e o André Do lado da churrasqueira Fazendo Aquele papinho E aí o beijo rolou nesse dia mesmo? Rolou nesse dia Nesse dia? Logo? Calma, mas foi no final Antes deu quase o invite Que coisa linda, né? Você viu que é o amor Entre maminhas e picanhas E vinagretes e asinhas Um beijo depois de 15 anos E aí vocês começaram a namorar na hora, Alicia? É, daí nós começamos a namorar Eu não podia perder a oportunidade, né? E é por isso que eu estou aqui Né? Para fazer essa declaração Para que você homenageie o seu grande amor Né, gente? Vamos entrar? Podemos entrar para conhecer a casa? Eu quero ver a casa, né? Porque hoje daqui a pouquinho Vai ter aquela homenagem bonita Não é, gente? Que coisa É, esse é o quadro Eu preciso dizer que te amo Quem que mora aqui? Você? Eu O André O André O Gabriel, que é o meu menino de 10 anos E o Raulzinho Aqui o que que é? Aqui é o quadro das crianças Deixa eu te fazer uma pergunta A casa de vocês, eu estou vendo Que ela não é adaptada, né? Não Ela não tem adaptação Nenhuma Nenhuma Para o André Não Não tem nada? Nada, nada? Não Os amigos se distanciaram dele Quando ele sofreu um acidente? Se distanciaram Foram poucos os amigos que ficaram do lado dele Porque, infelizmente, a maioria dos amigos É dinheiro no bolso, né, Rodrigo? Então ele ficava na casa dele Ele ficava trancado Ele ficava trancado? Ficava Ele queria só o quarto dele mesmo Ele não saia para nada? Não Por um ano ele não saia para nada Gente, ele ficou um ano trancado dentro de casa Depois do acidente E como é que ele conseguiu dar a volta por cima? Como é que ele conseguiu voltar a viver? Deus Na verdade ele falou Eu tenho duas opções Ou eu quero continuar Ou eu quero ir para o buraco, né? Para o fundo do poço Ele falou Não, eu vou dar a volta por cima Como ele sempre faz, né? Hoje em dia ele ainda fica mal Por estar em uma cadeira de rodas? Você ainda sente o teu marido, às vezes, triste e chateado? Sim Ele... O sonho dele, na verdade, é uma prótese, né? Porque tem muitas próteses boas Aquelas de titânio que são leves, né? E daí ele conseguiria andar Porque, na verdade, ele tem os movimentos da perna Ele tem, porém ele tem até a metade da perna Então, é isso que eu queria entender O seu marido, ele tem a perna até onde? Até a metade da coxa, mais ou menos Então, a perna se movimenta normalmente Movimenta, não movimenta normalmente Uma prótese levinha Uma prótese levinha seria o ideal Ou seja, gente Uma prótese leve, né? Dessas modernas Poderia fazer com que o seu marido Voltasse a andar A andar Que é o que ele mais quer na vida É o que ele mais quer na vida? É Ele não tem condição de comprar essa prótese boa Ele já usou uma outra prótese? Já, ele fez muito tempo fisioterapia na ACD E ele ganhou uma prótese Porém, aquela prótese, ela era muito pesada Deve pesar mais ou menos uns 3 quilos 2,5 quilos cada uma Pega pra mim, deixa eu ver Traz a prótese pra eu ver Ela foi pegar a prótese E eu vou falar pra você de casa Que eu não sei onde está o André agora Daqui a pouquinho eu vou perguntar pra ela Aonde está o André? Aí eu vou me encontrar com o André Vou traçar um plano com ela Pra gente poder fazer essa homenagem pra ele Só que ela acha que é o quadro Eu preciso dizer que te amo Que ela só vai fazer uma declaração Mas não A gente vai mudar a vida do André A gente vai fazer ele voltar a andar, galera Ah, essa aqui Essa aqui é a prótese que ele ganhou É E essa aqui fica caindo Caindo Toda hora Tem que encaixar bem encaixada a coxa aqui Porque se pegar um arzinho que for Já sai Já sai Porque é a vácuo Peraí, ô gente Produção Por que que ela não fez a inscrição? Você não fez a inscrição pro Hora da Virada Ou pra outros quadros Onde a gente também ajuda as pessoas? Por que que você só Só, só, só Você só quis Fazer uma declaração de amor pra ele? Você não pediu? Na verdade eu não pedi Porque assim O André Nesses últimos tempos Ele estava muito na deprê, entendeu? Então eu achei que Como ele estava muito na depressão Eu queria mostrar pra ele Que ele é capaz O tamanho da capacidade que ele tem Porque quando ele sofreu um acidente Ali ele não estava Começando uma limitação da vida dele Era ali que ele estava mostrando pra todo mundo O quanto ele era capaz Que o André é capaz de tudo Tudo mesmo Porque ele já fez Depois que ele sofreu um acidente Ele não parou mais Então ele já foi bancário Ele é mecânico de bicicleta Mecânico de cadeira de roda Ele faz artesanatos de bambu Então Foi por isso Porque eu fiquei Achando que Ultimamente ele está Está triste Ele está chateado, né? Por causa da nossa situação financeira Porque está desempregado, entendeu? E ele além de tudo isso Que você falou que ele faz De todos esses empregos Porque ele não deixa de trabalhar Ele ainda ajuda outras pessoas Ele faz trabalho voluntário Faz Meu Deus do céu Como é ver o homem que você ama Às vezes ficando triste Às vezes ficando deprimido Às vezes chorando pelos cantos Não pela condição dele Porque a gente sabe que ele não chora Por causa da condição dele Por não poder te dar uma condição boa de vida Que você merece Como é que é ver isso? É muito triste, né? Na verdade Quando você ama uma pessoa Você quer o melhor dela, né? Você quer ela bem Quer ela feliz Então ver ele Chateado Chorando pelos cantos Acaba comigo Acaba comigo De não poder Não saber como fazer Como ajudar Onde é que o André está agora Nesse momento? É... O André agora está No trabalho do pai dele Tive uma ideia Tive uma ideia Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o meu carro Tá? Vou dirigindo o meu carro E você me mostra onde é o posto de gasolina? Com certeza Então vamos fazer isso Eu vou parar lá pra abastecer Então, pronto Não é uma boa? Ótimo Como se eu tivesse ido pra uma gravação Tá bom Então é isso O plano é o seguinte Eu vou sair daqui Vou pegar o meu carro E por uma coincidência divina Eu vou parar exatamente no posto onde o André está ajudando o pai Tá trabalhando lá Certo? Certo E aí vou chegar como quem não quer nada Vou achar a história dele interessante E aí vou levar o André pra um lugar E aí, minha gente Aí ele vai receber a declaração A renovação dos votos O momento mais lindo e especial da vida dele Obrigada, Rodrigo Não tem que me agradecer Obrigada Não tem que me agradecer Primeira surpresa que eu tenho pra você Entre muitas que você vai ter hoje e depois o André É o seguinte Você vai pra um salão de beleza agora E você vai ficar estonteantemente linda Pra poder fazer essa homenagem pro teu marido Bora, pessoal Tomara que dê tudo certo Agora Eu tô no volante Vou encontrar o André O posto é bem aqui na frente, hein Agora seja o que Deus quiser Como é que eu vou fazer pra achar ele agora, pessoal? Aqui Ali, 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 ó Eu vou parar aqui, ó O que ele tá fazendo, pessoal? Aquele ali é o André Tá mexendo ali no carro velho Que ele mesmo adaptou E eu vou dar um jeito de parar aqui E falar que deu algum problema no carro Vou falar que tá sem água Tudo bom? Sabe onde é que eu acho água pra botar no radiador, cara? No carro? Aí no posto Ah, só pra pegar ali? Ah, tá bom Vou ver lá Vou pegar uma aguinha lá E aí, negão? Tudo bom? Opa, dá um abraço Opa, dá um abraço Opa, e aí, negão? Tudo bom? Beleza? De nada mesmo Tô esperando o pessoal chegar aqui. Vou botar uma aguinha e já venho aí, tá? Você quer me ajudar? Tá bom, você quer me ajudar, amor? É, só botar uma água. Você me ajuda? Que maravilha! Manda aí que eu não manjo nada disso, hein, cara? Viu? Ó, vou te falar, eu não manjo nada disso. E você faz o que aqui no posto? Rapaz, hoje eu tô ajudando meu pai aí. E aí eu tava arrumando meu carro, peguei uma pancadinha ali, não tava abrindo a porta. Agora, como é que você consegue trabalhar assim, cara? Sem as duas pernas, André? Como é que você faz isso, cara? É muita... Que legal te encontrar, cara. Eu mando carta pra você, um monte de coisa. Mandou carta? É. Quem mandou carta? A minha esposa. Mas pra quê? Pro meu programa? É. Pra qual quadro? Ah, pra um quadro pra você me ajudar, cara. Vem ver como é que eu dirijo meu carro. O que aconteceu com você? Que te fez perder as duas pernas. O que que aconteceu? Foi um... Foi um acidente. Mas o que que bateu em você? Caminhão? Caminhão passou em cima. A tua história é muito legal, não é possível. Como é que a tua carta não chegou até o fim? Pera só um minutinho que eu vou falar. Oi, gente. Oi, gente. Vamos fazer a história dele? Vamos? Pera só um pouquinho, eu vou falar aqui. Eu vou falar com o meu diretor, cara. Pera aí. Que eu tô indo gravar um negócio. Sabe o que? Eu tô tendo uma ideia. A gente podia gravar um negócio, eu e você. E depois aí eu mandava pra lá pra ver se dá certo. Vamos fazer isso? Vamos fazer? Então fechado. Aguenta aí. Pera aí. Até agora ele acreditou na história. Meu, ele me viu e começou a chorar, cara. Ele me viu e começou a chorar, bicho. De emoção, cara. E sem saber que eu vim aqui por causa dele. Então coloca o microfone nele aqui. Vamos colocar o microfone nele aqui? Só pra gente poder gravar essa mensagem. Vamos fazer uma entrevistinha. Fazer uma entrevistinha como quem não quer nada, né? Me fala uma coisa. Há quanto tempo que você tá sentado nessa cadeira aí, cara? Cara, vai fazer 13 anos já, né? Foi difícil porque, tipo, eu fiquei 3 dias em coma, né? E aí ele falou que ia cortar uma na segunda-feira. Aí eu até dei risada, né? Falei, ah, com uma perna dá pra colocar uma prótese, uma muleta e eu ando. Aí cortou na segunda, na terça e falou que ia cortar a outra. Aí foi que o mundo desabou na minha cabeça e... Em algum momento você ficou triste? Em algum momento você chorou? Em algum momento você achou que tua vida tinha acabado? Cheguei. Cheguei, eu fiquei em depressão um ano. Preso dentro de casa, depois do acidente, depois cortou. Sem sair pra fora de casa. Por que você não saia de casa? Porque eu tinha vergonha. Aí no segundo ano eu comecei a sair pra fora, tinha que trabalhar com o olho da população. Me olhando como um bicho, como uma coisa diferente, né? Você falou que teu carro é adaptado? É. Você mandou adaptar numa empresa, fez ele legal? Como é que foi que você fez teu carro? Se fosse, tá bom. Foi um projeto desses 13 anos aí que vai fazer e eu fui inventando, bolando ali uma ideia. Eu queria te mostrar, você quer ver? Teu carro tá ali? Tá. Claro que eu quero ver, pô. Vai só falar com o pessoal aqui. Gente, enquanto eu tô gravando essa história com o André, a Alicia, ela tá lá no salão, se arrumando, ficando maravilhosa. caprichando no visual pra fazer essa homenagem pro André, a homenagem que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Agora, como é que você faz pra trabalhar, mesmo com a deficiência, mesmo sem as duas pernas, você trabalha, bicho? Então, na realidade, eu faço artesanato com bambucana da Índia. E, inclusive, tem um aqui, deixa eu mostrar pra você. Tem? Tem. E eu tava trabalhando, tô desempregado, e aí eu faço artesanato. Ah, você faz artesanato. Tem 15 anos que eu faço. Deixa eu abrir pra você aqui. Ah, isso é aquele negócio que fica fazendo barulhinho quando bate o vento. Exatamente. Olha que legal! E aí bate o vento e ele... Faz o barulhinho. Faz o barulhinho. E deixa eu te dar de presente. É pra mim? É. Oh, legal. Obrigado. Se você pudesse voltar a andar, como é que seria a tua vida? Eu acho que seria... Eu sou um rapaz feliz, assim, né? Mas eu acho que essa é uma sensação nova, né? Eu tenho uma prótese, só que a minha prótese não dá certo, né? Não dá certo. É. Não te machuca. Machuca bastante. Cai. Quais são as suas dificuldades hoje, André, no dia a dia, assim? O que você tem dificuldade hoje pra fazer? Eu acho que é poucas dificuldades, assim, subir um morro, não consigo, né? Carregar uma lata de cimento, não. A tua casa é adaptada? Você tem adaptação na tua casa lá? Não, a minha casa não é adaptada. A minha casa é uma... Tem 14 degraus pra eu subir. A tua casa não é terra? Você tem que subir escada? Eu tenho que subir escada. Mas como é que você faz pra subir assim, bicho? Eu tenho que subir no chão, né? Se arrastando? Sinto no degrau e vou de degrau em degrau até subir. Inclusive, quando tá chovendo, meu Deus do céu, eu tenho que levar uma roupa extra. Quando eu desço pra casa da minha mãe, eu troco de roupa, porque molha tudo. Suja tudo? Molha tudo a parte traseira. Mas agora o que eu quero ver é essa adaptação que ele fez do carro. Isso eu quero ver, porque ele fez sozinho. O que é isso, cara? Você meteu três barras de ferro ali? Você tá brincando? Você tá brincando? É uma adaptação meio perigosa, mas como eu não tenho condições, eu acabei aprendendo a trabalhar com essas três barrinhas de ferro. São três barrinhas de ferro. Eu ponho um assento aqui. Hã? Pera aí. Você põe o assento aí. É pra ficar um pouquinho mais alto, uma regulada no banco. Hã? E aí eu uso o resto da perna pra acelerar, Rodrigo, ó. Ah, você acelera aqui com essa perna. Tá, aí você acelera. Deixa eu ver. Tá, aí o acelerador. O freio e o freio. Como é que você faz o freio? Ah, você usa... Entendi. Você usa o que sobrou da perna pra poder dirigir. Às vezes eu seguro, mas eu sou acostumado a trabalhar com a mão, porque é muito perigoso no freio. É, com a perna pode escapar, né, cara? E a embreagem eu uso pra sair, né? E aí depois eu jogo no tempo. Mas vem cá, isso é muito perigoso, você sabe? Pois isso. Você já sofreu algum acidente com essa adaptação que você fez? Já. E você só não adaptou porque não tem grana? Tem cinco anos que eu não faço nenhum acidente. Só esses dias que eu fui colocar o carro na garagem, aí eu acabei trocando o ferrinho aqui. Você errou o ferrinho? Eu tinha, né? Ele errou a posição dos ferrinhos e aí o carro, ó, por isso que você tava arrumando o carro agora? Eu tava arrumando agora, né, exatamente. Entendi. É. Cara, eu gostei tanto da tua história que eu quero fazer uma coisa. Eu vou pedir uma licença pro meu diretor. Eu vou fazer uma coisa. Pessoal, eu acho que eu vou fazer uma coisa. Eu tenho uma gravação aqui, onde é que é? No cinema ali da... No shopping. No cinema, no shopping ali? No shopping Itapicerica? Isso. É a história lá daquela menina lá, né? Isso. Não é? Você já acabou de arrumar teu carro? Já acabei. Pô, eu queria dar uma volta, eu queria ver você. Ah, eu quero dar... Ah, não. Ah, não, não. Não, não, eu quero dar uma andada nesse carro. Sério, pô. Ué. Ótimo. Tudo bem, peraí, peraí, peraí. Mas peraí, calma aí. Você me leva pra passear, mas tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Não vai bater esse carro, né? Ah, devagar, tá bom. Não, beleza. Então vamos dar uma volta e aí você tope lá comigo na gravação, depois você liga pra tua esposa, depois eu quero conhecer tua esposa, pô. Eu gostei dela. Vamos lá, a gente tem tempo. Você é daqui de Itapicerica mesmo, Adé? É, tá. Deixa eu só fechar o cabelo. Tá, fecha aí que eu vou... Como é que você sobe na cadeira? Olha como ele sobe. Mostra o que ele faz. Olha o que ele faz. Olha lá, olha lá como ele vai. Bicho, tu é maluco. Cara, você é doido, velho. E aí é só... Olha lá, só um... Pular. Pular. É um pulinho e já era. Olha o que ele fez por causa da adaptação. Os três pauzinhos, ó. Os três pauzinhos. Aí ele vem, ó. Um pauzinho, outro pauzinho e na perninha. Cicá. Aê. Prontinho. Bora? Então vamos embora. Maravilha. Onde você bota a cadeira? Eu coloco aqui atrás. Deixa que eu põe, então. Onde você põe a cadeira? Vai alguém aqui com a gente? Vamos, vai. É, porque aí eu coloco... Mas pode botar lá, hein? Pode botar ali, vai do outro lado. Vai só um? É, vai só um. Pode botar aí. Aqui, ó. Aí eu faço aqui. Que isso, cara? Que aí? É automático. Ah, você é ninja, velho. E aí como é que você vai lá pra frente? Agora é só pular. Ah, você pula? Ah, você... Você... Você tá maluco, irmão? Eu vou andar nesse carro, vai ser sensacional. Se prepare para grandes emoções. Na verdade, quem vai ter que se preparar pra grandes emoções é ele. Porque ele não imagina, nem você de casa, o que vai acontecer com esse cara a partir de agora. A vida dele vai se transformar e eu vou ter muito orgulho de fazer... Mas eu posso falar um negócio? Eu tô encantado com ele. Eu tô absolutamente encantado com o André, com a Alicia e com a história de amor desses dois. Absolutamente encantado. Eu tô muito feliz de fazer isso hoje. Começa agora a aventura. Porque, olha lá, eu quero ver a aventura desse homem dirigindo com três pauzinhos. Pera aí. Vamos ver. Olha lá, deixa eu ver. Até chover. Começou até chover. Isso é bom sinal. Isso aqui é um guerreiro. Esse cara aqui, ó, ó, aqui, ó, tá dirigindo, ó. Tá dirigindo, se virando sozinho, trabalha, é pai, é marido, é um cara amoroso. Apaixonado, né? É um eterno apaixonado e um trabalhador, né? É isso mesmo, Rodrigo. Hoje deu até um arco-íris. É, fez até um arco-íris. Olha lá, ó. Olha lá, olha que coisa linda, gente. Vamos aproveitar que a gente viu aquele arco-íris ali. Fecha o olho e faz um pedido. Eu posso saber o que você pediu? Queria participar do teu programa. Bom, mas o que interessa é que a gente tá aqui hoje. Pelo menos nós estamos gravando pra poder mostrar. Vai que dá certo aí, né? Vai que dá certo. E, de repente, você vai pro meu programa, né? Vai tomar, né? Tomara, né? Tomara, tomara. Tomara que dê tudo certo. Tomara que dê tudo certo. Vamos lá. O carro tá ruim, tá falhando. O carro tá falhando, né, bicho? Precisa dar uma arrumada nesse carro, hein? Ah, esse aqui, hein? Eu tinha um carro melhor, eu não sei vender. Vendi todas as minhas coisas, fiquei desempregado pra comprar fralda, gente. Pra que você teve que vender tudo? Por quê? Passar fome. Deixar meu filho ficar sem fralda. Muitas vezes eu fui no CEASA, fui pedir doação lá pra ninguém morrer de fome. Vai dar tudo certo, cara. Tenha fé que vai dar tudo certo. Onde é que tá tua esposa agora? Em casa. Em casa? É. E aí, gente? Imagina se a esposa dele desconfia que ele tá me levando pra passear de carro. Qual seria a reação dela, hein? Ela ia amar, ia adorar. É? Rodrigo Faro, nossa, se conheceu Rodrigo Faro, ela não é no seu carro. Se você pudesse definir a tua esposa em uma palavra, que palavra seria essa? Amor. Amor? É a mulher da tua vida mesmo, né? Obrigado. Cara, a gente vai acabar com o shopping. Vamos, vamos passear. Meu Deus do céu. Bom, agora nós estamos na... Todo mundo vai parar pra ver. Deixa eu te ajudar. Aí ele faz tudo sozinho, olha lá. Ele faz tudo sozinho, não precisa de ajuda nenhuma. Manda ver. Vamos lá. Lá vai ele. Lá vai ele. Vai ser? Rodelito Rodrigo Faro. Rodelito Rodrigo Faro. Esse aqui eu peguei das minhas, hein? Das minhas, hein? É? Pra você. É um presente mesmo, tá? Tava vendo sua coleção, né? Aí, ó. Você dá a ver. É tua. Presente pra você. Que lindo. Gostou? Aí, ó. Agora, hein? Ei, gente. E aí, pessoal? Tudo bom? Beleza, 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 beleza? Vai lá. E agora, tá vendo? Acessibilidade. Assim é bom, né? Vamos deixar ele aqui? Rodrigo. Oi? Eu posso ir no banheiro? Vai lá, leva ele no banheiro lá. Vai lá, vai lá, pode ir. Claro, vai lá. Eu vou gravar aqui. Cinema vazio. Pra todos os efeitos, eu cheguei aqui e não tem ninguém pra gravar. Eu vou falar, caramba, vou começar a reclamar com a minha produção. Pô, gente, vocês marcam aqui comigo. Tô esperando aqui a pessoa que a gente vai homenagear e vocês me deixam sozinho. Não tem ninguém no cinema? Aí, de repente, a luz vai apagar e naquela tela gigantesca vai aparecer exatamente a Alícia fazendo essa homenagem, essa declaração de amor pro André. E vocês vão tocar, né? São músicos maravilhosos que vão... O que você vai tocar? O que é? Violino? Violoncelo. Violoncelo, violino, flauta e outro violino. Vai ser a coisa mais linda do mundo. Vamos nessa? Vai lá. Aí, voltou, voltou, voltou. O homem voltou. Agora só tem um problema, né, produção? Gente, vocês falaram pra mim que ia ter a gravação, tal, tá tudo escuro, isso aqui não ia estar cheio de gente? Cadê o pessoal? Por causa da chuva o pessoal não chegou ainda. Ah, vocês estão de brincadeira. Por causa da chuva a galera não veio, como é que nós vamos fazer? Vamos aguardar mais uns 20 minutos. 20 minutos? Tá tudo pronto então, né? Eu vou fazer uma coisa então, ele já tá ali, que eu vou ver aonde tá a Lícia. Eu acho que ela já tá pronta, eu quero ver se ela já se arrumou, vamos dar uma olhada, eu quero falar com ela, saber como é que tá a expectativa dela pra fazer essa surpresa pro André. Vambora, vem lá. Meu Deus! Deixa eu ver, deixa eu ver isso aqui. Não, uma votinha, Lícia, uma votinha. Oh, meu Deus! Olha o cabelo! Gente, olha o cabelo! E aí, como é que foi lá no salão? Foi muito bom, adorei. Tô chiquérrima. Como é que tá o teu coração? Minutos antes de entrar e fazer a surpresa pro André? Tá bem acelerado, eu tô com frio na barriga, assim, que não dá pra descrever, mas eu tô muito feliz, muito feliz. Você tá pronta? Tô prontíssima. Pronta? Pronta. Ansiosa? Ansiosa. Nervosa? Bastante, tô tremendo. Então me dá um abraço. Um abraço. Obrigada. Que vai dar tudo certo, tá? Ele já tá lá, tá sentado. Eu vou fazer aquela história, assim, o seguinte, que eu contei, eu vou contar pra você. A luz vai apagar. Aí eu falo, pô, o que que tá acontecendo? Aí vai acender. Aí vai apagar de novo. Falar, ô gente, estão de brincadeira comigo? Aí vai apagar de novo. Aí vai acender. De repente, vai apagar tudo. E aí, vai entrar esta mulher naquela tela de cinema gigantesca, fazendo, acho que a declaração mais linda que ele já ouviu na vida dele. Né? É verdade. Ele não vai aguentar. Se ele já chorou, ele chorou de você. Se ele chorou, ele chorou dirigindo. Dirigindo, ele já chorou, falou nela, chorou. Ele fica assim. Falei, cara, imagina o que que vai ser. Então, você de casa se prepara, porque agora é hora de muito amor e de fortes emoções. Boa sorte, meu anjo. Eu vou voltar lá, vou fingir que eu tô gravando. E depois que acabar, aí você entra e aí é só alegria. Bora, tchau. Beijo, beijo. Vamos. Então, chegou a hora desse grande reencontro, desse momento tão especial que a gente tem pra Val. A família dela já tá ali atrás e você vai ver agora toda a emoção desse reencontro. Né? Vamos lá. Não, não. Peraí, só no... Douglas! O que que deu na luz? Acende a luz aí. O que que tá vendo? Deu problema? Bateria. Bateria? Mas vamos com uma luz só? Vê se... Peraí, peraí. Vai, acende aí, cara. Vê se consegue acender aí, por favor. Bom, vai, vai. Espera aí. Eba! Ota! Aí, acendeu. Acendeu agora. Segura-se aí. Vamos ver. Vê se acende. Vai. Aê, boa. Vou de novo, tá? Bom, pessoal. Então, agora é a hora do momento mais esperado aqui no Faro Surpresa. Você vai ver agora com exclus... Ô, diretor, o que que eu faço? Vamos ver essa luz aí, pessoal. Por gentileza aí, pessoal. Trocar a bateria. Aí, voltou. Aqui voltou, aqui voltou, ó. Aqui voltou. Desculpa, tá, velho? Desculpa, Negão. Tudo bem, né? Isso aí é normal. Isso é programa de televisão, você acha que é mole, né? Você acha que a gente chega e grava de uma vez só, né? É, é, bicho. Você viu como é que é? Aí, estraga a luz, estraga a câmera. É uma beleza. Bom, posso ir, então? Pela décima vez gravando. Chegou a hora, o momento mais esperado do nosso Hora do Faro. Agora vai acontecer aqui um momento mágico, um momento especial, porque essa pessoa merece o que vai acontecer aqui. Essa pessoa tem garra. Essa pessoa tem força de vontade. Essa pessoa superou todos os obstáculos, todos os problemas que ela enfrentou na vida e não desistiu. E hoje, essa pessoa é um exemplo pra mim, pra você e pra todos. Peraí, tchau. Ai, caramba, eu vou lá. Peraí, não é possível, não é possível. Aí não vai dar pra gente gravar hoje, hein? Agora, pessoal, eu vou apertar o play e ir ali naquele telão. Ali você vai fazer a declaração de amor pro André. Vai ser lindo demais. Vai ser, tô arrepiado, cara. Tô arrepiado só de falar. Gente, pode soltar. Vai, pode soltar. Pode rodar. Pode rodar. Roda, roda. Vida. Nós passamos já muitos momentos bons. Desde aquele primeiro momento que foi emocionante demais, que foi nosso reencontro. Depois de tantos anos, sem notícia nenhuma, passavam flashes na minha vida. Eu falava, meu Deus, onde será que tá o André? Onde será que rumo tomou o André? E daí o destino nos uniu novamente. Agora, o fato mais importante foi o nascimento do nosso filho. O Raulzinho veio pra aumentar ainda mais o nosso amor e a nossa união. Você sempre quis ter um filho, né? Homem. E veio o Raul. Depois de um tempo, tivemos uma luta bem grande. Com um ano e três meses, o Raul teve esse problema de uma dor de ouvido grave, que acabou virando uma meningite. E ele quase faleceu. Porém, nós não deixamos a peteca cair. Foi uma época em que a gente se uniu mais ainda, nossas forças. E conseguimos sair dessa. Não largamos o Raul do hospital pra nada. Você, tão dedicado ao nosso filho. Dormia no banco do hospital. Dormia no carro. A gente, sem dinheiro pra pagar o estacionamento, você arriscando sua vida de dormir dentro do carro, na rua. Enquanto todo mundo tava comemorando o Natal, nosso filho tava indo pra uma mesa de cirurgia. Apesar de tudo isso, passamos por essa luta muito grande, mas deu tudo certo. Tamo aqui com o Raul, firme e forte, correndo, brincando. Super espuleta e que a gente não pode nem reclamar, né? Falar, ai, que menino espuleta. Não, isso a gente não pode falar jamais, porque o Raul tem saúde. Amor, você é muito importante na minha vida. Muito mesmo. Eu não sei ficar um minuto sem você. O dia a dia com você me ensina muitas coisas. Porque você é uma pessoa determinada, batalhadora, guerreiro. Depois do acidente, foi aí que você começou a provar pro mundo o tamanho da sua capacidade. Porque você é capaz de tudo. E você sabe disso. E eu sou capaz de te amar pro resto da minha vida. E eu sou capaz de te amar pro resto da minha vida. E eu sou capaz de te amar pro resto da minha vida. Tô num apresentador, ator. Nunca acredite num apresentador, ator. Porque ele pode te enganar muito, seu André. Na verdade, tudo isso a gente fez pra te homenagear. Não eu. A ideia dessa homenagem foi dela. E ela me pediu. Ela escreveu pro nosso programa, pro quadro Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Ela também tá achando que tá no Preciso Dizer Que Te Amo. Eu não tô. Não. Você não tá no Preciso Dizer Que Te Amo. Eu enganei você. Aham. Enganou. Mas também enganei você, Elícia. Hein? Porque o que vai acontecer aqui agora, quando eu tava na casa de vocês... Em casa? Ele foi em casa hoje. Quando eu tava na casa de vocês, eu vi aquele banheiro que você tem que entrar. Aquela banquetinha que você tem que usar. Eu vi. Eu vi a escada que você tem que subir se arrastando, sujando tua roupa. E às vezes quase caindo naquele buraco. Eu vi. Eu vi o estado que tá na casa de vocês. Eu conheci o Raulzinho. Quem tá em casa sabe, desde o começo, que vocês não tão no Preciso Dizer Que Te Amo. Na verdade, vocês tão no faro surpresa. Você me pediu que o teu marido voltasse a andar. Você me pediu que o teu marido tivesse o carro dele adaptado. E você me pediu que o seu marido vivesse com dignidade dentro da casa de vocês. E no caminho... O que a gente viu ali no caminho? Arco-íris. Vamos aproveitar que a gente viu aquele arco-íris ali. Fecha o olho e faz um pedido. E quando a gente fecha o olho e faz um pedido, o que que acontece? Se realiza. O sonho se realiza. Então, chegou a minha hora de homenagear você e você. Eu tô contando hoje a história de vocês. Eu tô contando a história do amor de vocês. Então, eu quero dizer pra você que a gente no programa tem muitos parceiros. E um desses parceiros é a Comfort Pass. A Comfort Pass, através do Nelsinho Nolé, da família Nolé lá de Sorocaba, que é uma família maravilhosa. Eles ficaram impressionados com a tua garra, com a tua força de vontade, com a tua superação. E você está ganhando de presente do nosso programa a prótese que você sempre sonhou. E olha, olha quem veio aqui te dar um abraço. Esse é o doutor, esse é o chefe, esse é o Nolé. Esse é o cara, o seu Nelson, que já teve no nosso programa tantas vezes na Comfort Pass. Bom, deixa eu falar pra você, ele vai andar? Com certeza. Vai andar? Vai pra Sorocaba, vamos treinar você em Sorocaba, fazer os moldes. É todo um processo, mas depende da sua vontade. Meu amigo, você vai andar de qualquer maneira. Pode se considerar, você vai ficar em pé, meu irmão. Você vai andar, tua vida vai mudar, cara. Querido, Deus te abençoe. Muito obrigado. Um beijo pra sua saúde, saúde e sorte. Vamos aplaudir, gente, o Nelson. Vocês acham que acabou? Você acha que eu só vim aqui hoje doar essa prótese pra você, junto com o pessoal da Comfort Pass? Não, 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 não. Eu quero saber uma coisa. Aquela adaptação que você fez no carro, ó, posso te falar? Ele quase bateu o carro, agora ele me trouxe até aqui. Ele quase bateu o carro há cinco, seis vezes, tá? E aí ele acaba... Acelerando com aqueles três pauzinhos ali. Você corre o risco de sofrer um acidente dirigindo daquele jeito. Com certeza. Às vezes você usa a mão, às vezes você usa o pedaço da perna. Isso mesmo. É muito arriscado, gente. Agora, por que você ainda não adaptou o teu carro? Falta de dinheiro, falta de emprego. Mas essa preocupação você também não vai ter mais. Porque tem outro parceiro do nosso programa. Tem uma empresa que se chama Hand Drive. E a Hand Drive é uma empresa que está há 35 anos no mercado e ela é super craque na adaptação de veículos, gente. Olha, veículos para as pessoas com deficiência não tem ninguém melhor que a Hand Drive. E eles estão doando para você um equipamento completo para o seu carro. A partir de agora, considere o seu carro totalmente adaptado para a tua necessidade, meu irmão. Caralho, não me lembro da reação dele. Bom, agora o carro está adaptado. Agora você vai me levar para passear sem os três pauzinhos. Vai ser mais agradável o passeio. Não vai ter medo, uma mulher não vai ter mais medo. Quem vai me agradecer é ela. Porque agora, porque ela não vai precisar mais ficar orando. Ela não vai precisar mais ficar orando, gente, para passear. Ô, meu amor, vamos comigo no shopping comprar uma pipoca? Vamos. Agora, André, tem mais uma empresa, gente. Eu quero falar agora do pessoal da AdGasp. A AdGasp, gente, que é mais do que uma rede de lojas especializada em moda, em calçados, em acessórios. A AdGasp tem o melhor da moda, com um preço sensacional, produtos de qualidade, um atendimento maravilhoso. A AdGasp mandou um presente para vocês. Você já tem a sua prótese que vai fazer com que você volte a andar novamente, a prótese mais moderna que existe. Você já tem o seu carro adaptado, que vai mudar a tua vida também. E tem um cheque chegando aqui. Ó, um cheque chegando aqui. Da AdGasp, no valor de... Eu não acredito. Não brinco muito, não. Não importa. Você quer saber? Quero. Quer saber? Lembra que você me contou que você perdeu o emprego porque você tinha que cuidar do teu filho? Lembra que você me contou que às vezes você vai lá no Seagesp pedir doação para colocar comida dentro de casa? E você faz isso até hoje? Vocês não vão precisar fazer mais isso, não. Porque a AdGasp está doando para vocês um cheque no valor de 15 mil reais. É todo seu, meu irmão. Vai dar para fazer as mudanças que vocês queriam? Com certeza. Como é que vai ser a vida de vocês agora? Puxa, vai ser... Uma nova vida, né? Bem melhor, velho. Uma prótese para conseguir andar, que é meu sonho, andar tranquilamente. Agora, André, desde que eu conheci a tua história de vida, o que mais me chamou a atenção, e eu sei que de você de casa também, foi a tua alegria de viver. A tua garra, sabe? O fato de você estar sempre sorrindo e você não estar sozinho nessa, não. Tem muita gente que se contagiou com a tua alegria de viver. Tem um instituto, que também é nosso parceiro no programa, chamado Instituto Mix. E o Instituto Mix mandou um presente para você. O Mix é uma empresa que tem um verdadeiro compromisso com a educação, com a capacitação dos brasileiros. Eles constroem o seu futuro através da capacitação e do conhecimento. E eles mandaram para vocês, o pessoal do Instituto Mix, um outro cheque que está chegando aqui. Já tem 15 mil, já tem a prótese, já tem o carro adaptado. Está chegando um cheque do Instituto... Agora a vida de vocês vai mudar de verdade. Porque vocês já ganharam 15 mil. E agora? O Instituto Mix tem mais, tem mais, tem mais. 15 mil! Eu não acredito! E aí tem mais, tem mais. Você vai poder escolher um dos 50 cursos profissionalizantes nas áreas de beleza, saúde, tecnologia, administração, idiomas. A Mix vai oferecer um curso para você. E você vai chegar para trabalhar andando. Você vai fazer o curso andando e logo, logo você vai estar empregado, se Deus quiser, cara. Acho que agora eu só posso agradecer por vocês terem me dado a oportunidade de conhecer um pouco da vida de vocês, de contar a história de vocês, de mostrar o amor de vocês para todo o Brasil. Eu quero agradecer ao Instituto Mix, quero agradecer a de Gasp, quero agradecer a todos os nossos parceiros, os Acom For Pés, obrigado de coração. Mas principalmente, agradecer a vocês dois que presentearam o Brasil inteiro com essa linda história de amor. Isso aqui vai mudar realmente a nossa vida. Porque você viu lá o que a gente passa. Sejam felizes, tá? Obrigada. E nunca mais acreditem em um apresentador ator. Tá bom? Dá um abraço aqui. André Alice, aqui vocês continuem sendo esse lindo exemplo de amor e superação. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.